Prazer estar aqui, muito obrigado mais uma vez, como sempre, pelo convite. Meu desafio aqui hoje é a gente conversar sobre esse que é o maior evento do varejo mundial, que é a NRF. A NRF significa National Retail Federation, a Federação Americana de Varejo. E aí, nesse nosso papo, eu vou tentar, além de fazer um resumo de olhar essas tendências, a gente vai tentar entender onde que eu posso aplicar isso no meu negócio. E eu queria começar o nosso papo parando um pouquinho pra gente entender o cenário do nosso mercado, o cenário do varejo. E o quanto esse varejo tem mudado partindo da análise de um cara que é o consumidor. E aí eu queria perguntar e convidar vocês a refletirem. Pensando no nosso consumidor, na pessoa que está lá nos nossos negócios todos os dias, vocês acham que as necessidades dessas pessoas mudaram? Essa pergunta é um pouco capiciosa. E eu convido vocês a refletirem o seguinte. As necessidades em si do consumidor, a primeira ideia é que parece que as necessidades mudaram. Mas já viram falar da pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades. As necessidades continuam as mesmas. A gente tem lá na base as nossas necessidades essenciais, e lá no topo, autorealização, autoestima. Mas eu acho que as nossas necessidades em si não mudaram. O que mudou e mudou drasticamente são as nossas opções. Olha esse cara que está aqui na nossa foto. Ele quer só comprar uma saladinha. E olha a variedade que ele tem de opções. Tem um estudioso de comportamento do consumidor, escreveu um livro bastante interessante, chama Paradox of Choice, ou Paradoxo da Escolha. Que ele fala que para alguns consumidores, hoje, num mundo com tantas opções, o ato de comprar é um ato de sofrimento. Já pararam para pensar nisso? A pessoa que quer ter 100% de certeza que tomou a melhor decisão de compra, essa decisão de compra para ela chega a ser um ato de sofrimento. Porque é muita opção. É opção de modelos, de operações varejistas, de forma. E outra coisa que mudou muito do perfil do nosso consumidor é o acesso que ele tem às informações. Antigamente, o consumidor ia ao varejo para se informar. Deixa eu saber o que chegou de novo. Deixa eu saber como funciona alguma coisa. Deixa eu entender qual é a tendência de moda. Deixa eu entender qual é o eletroeletrônico que lançou. Hoje em dia, o consumidor chega ao varejo sabendo muitas vezes mais do que o próprio vendedor. Concordam comigo? Hoje eu tenho lá o review de produto na internet, eu tenho o site que faz comparação, eu tenho opinião de outros consumidores, eu tenho o reclame aqui, eu tenho fóruns, eu tenho uma enormidade de canais de acesso à informação que fazem com que esse consumidor mude drasticamente a relação que ele tinha com o varejo. E aí esse consumidor, que tem muita opção, que é super acessado, super conectado, vocês acham que hoje em dia ele é mais físico ou mais virtual? Mais virtual? Alguém falou os dois aí? Vamos olhar o que vale em cada um dos lados. Se a gente olha o varejo físico, ele tem coisas muito interessantes. A gente tem que concordar. Tem a tal da gratificação instantânea, que é comprar um produto e sair com ele na mão. É ou não é bacana comprar um sapato e usar ele naquele? As moças fazem sim. Eu consigo fazer uma seleção tangível, eu toco no produto, eu olho o produto, eu consigo, dependendo da operação, uma compra mais divertida. Às vezes é gostoso, né? Shopping, terapia, ir para a loja, conversar e sentir um ambiente legal. Isso é uma vantagem muito interessante do varejo físico, esse detalhamento, essa compra tangível. O mundo virtual também tem muita coisa interessante. Eu consigo comparar preço entre operações, sei que o vendedor não está me enrolando. Eu consigo olhar a opinião de outro consumidor. Eu consigo comprar sem ter que pegar meu carro, sem ter que pegar trânsito, sem ter que pegar chuva, sem ter que pagar estacionamento. Eu consigo comprar a qualquer horário do dia ou da noite. É muito interessante também. Eu consigo compartilhar e pedir opinião. Manda lá no zap zap para a amiga e compartilha, vê se ela gosta do que você está comprando. Eu consigo ter essa dinâmica rápida. Então, entre o mundo físico e o mundo virtual, o consumidor que não é bobo, ele quer os dois. Essa é a bem da verdade. A gente quer aproveitar as vantagens do mundo físico e quer aproveitar as vantagens do mundo virtual. Eu quero ir lá na loja, eu quero sentir o ambiente, eu quero ver o produto, eu quero tocar o produto, eu quero me relacionar com o vendedor. Mas eu também quero poder comparar preço, eu também posso, quero ter um estoque mais amplo, quero ter opções maiores de escolha que eu tenho no mundo virtual. Então, esse consumidor de hoje, ele é físico e é digital. E ele vai permear esses dois canais. Essa é uma premissa que a gente precisa sempre lembrar. Não existe hoje varejista, eu ouço muitas vezes varejistas, ah, eu não quero entrar no mundo virtual porque, não, eu não quero, eu vou concorrer com a minha loja física. Esse é um movimento que não tem volta. Se eu não for, e é que eu não estou dizendo que eu necessariamente tenho que ter um e-commerce, mas eu preciso ser digital de alguma forma. Meu cliente precisa me achar pelo Google Maps, ele precisa poder falar comigo por uma rede social, ele precisa se relacionar, eu preciso ter as opções que eu tenho de produto no meu site, mesmo que eu não venda. Eu preciso de alguma forma ter um contato digital, porque se eu não fizer, meu concorrente vai fazer. E quem tem força hoje de dizer, olha, meu consumidor, independente da forma que eu vendo, ele só quer comprar de mim, isso é muito difícil hoje em dia. A gente vive num mundo muito competitivo. E é um consumidor, olhando ainda nesse contexto, nesse cenário, cada vez mais jovem. A gente fala da geração dos millennials, que é um consumidor super conectado, que vive com o celular, e é tão natural e intuitivo para essa turma, que ela se relaciona cada vez mais pelo celular, cada vez mais pela internet, elas estão lá. E é um consumidor, olha, você olha alguns números, impressionam, 63% deles compram música pela internet, quase 50% compram games, quase 50% compram roupas pela internet. Isso é um comportamento que essa turma está sendo cada vez mais a massa mais importante do consumo. Então, se a massa mais velha ainda não tem esse comportamento, muitos já têm, mas essa turma do millennium são os consumidores. Já são os de hoje, mas os de amanhã vão ser a grande maioria. 61% deles compram pelo celular pelo menos uma vez por mês. Compram pelo celular. E aí, o grande desafio, a pergunta que a gente tem que se fazer é, como que eu vou conquistar esse consumidor novo? Esse consumidor que é físico, que é digital, que tem muita informação, que tem muito acesso. A pergunta que todo varejista precisa se fazer é, por que o meu cliente compra de mim? O que eu gero de relevância para esse consumidor? O que eu trago de novo para esse consumidor? O que eu trago de positivo? O que ele tem na minha operação que ele não vai ter em nenhum outro lugar? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer e colocar esse consumidor no centro do meu processo de decisão. A gente vinha de um passado do varejo, depois eu vou falar um pouco mais disso, mas em que o simples fato de eu ofertar um produto garantia para mim resultado? Hoje em dia não dá mais? Se eu tiver uma loja física que só entrega produto, a internet faz isso, só entregar produto. Eu preciso oferecer algo a mais. A gente tem falado muito, e acho que talvez essa foi a palavra que a gente mais ouviu na NRF. Consumer Centricity. Que é colocar o consumidor dentro do processo de decisão. Colocar o consumidor como a pessoa para quem eu vou olhar e para quem eu vou refletir, para quem eu vou conduzir no meu processo de decisão. E dentro desse contexto, eu separei alguns que eu chamo vetores de relevância. Ou seja, alguns elementos que eu consigo trabalhar, e aqui a gente tem cinco fortes elementos que vão gerar relevância para o meu negócio. O primeiro vetor é preço. As pessoas estão dispostas a pagar um preço menor, gente? Sim. Elas se deslocam para pagar um preço menor? Sim. Elas se preocupam se o ambiente não é muito legal, mas o preço é baixo, elas estão dispostas a passar por isso? Sim. A questão é como que eu ofereço um preço menor? E um dos principais erros do pequeno varejo, a gente está aqui na casa do pequeno varejo, da micro e pequena empresa. A gente tem um grande desafio que é, eu jamais vou brigar com preço com grande. Esse é um erro que o pequeno muitas vezes comete. Por quê? Preço no varejo é função, para mim, muito claro de duas coisas. Escala, tamanho e eficiência operacional. Então, se eu vendo algo que o Extra vende, quanto que o Extra vende, quanto que o Walmart compra, quanto que o Carrefour compra de um fornecedor e quanto que eu compro? Qual o meu poder de barganha, de escala, na hora de competir com isso? Muito menor. O outro é eficiência operacional. Quando eu tenho uma operação muito grande, quando eu tenho processo, quando eu tenho logística, quando eu tenho uma administração profissional, eu sou muito mais eficiente. Então, cuidado com isso. O pequeno varejo precisa achar outros caminhos para brigar que não sejam preço. Preço é função de escala e de eficiência operacional. Um outro vetor de relevância é produto. Se eu tenho um produto que ninguém tem, isso pode gerar uma relevância, pode gerar um resultado muito importante para uma operação de varejo. A questão é, a gente vive numa fase de produtos comoditizados. Os produtos são cada vez mais parecidos uns com os outros. Concordam comigo, gente? Se eu tiro a marca da TV de LED, da Panasonic, da Samsung, da LG, alguém sabe a diferença de uma para a outra? Não. Um carro popular da Chevrolet, da GM, da Ford, tem resultados, anda muito mais, ou é muito mais bonito, ou é muito mais econômico que muitos outros? Não. Se esses gigantes não conseguem ter um produto que seja tão diferente dos outros, como a gente vai conseguir ter um produto que seja tão diferente? Não estou dizendo que não dá, mas é muito mais difícil. Então, o vetor produto é importante, mas é um outro desafio grande. O terceiro vetor de relevância é marca. As pessoas estão dispostas a pagar mais por uma marca? Sim. As pessoas querem ter o iPhone, as pessoas querem ter a calça, a polo da reserva, as pessoas estão dispostas. A questão é, criar uma marca não é algo fácil e não é algo barato. Então, se eu estiver disposto e tiver a competência, porque não basta só dinheiro, eu preciso ter dinheiro e competência para criar uma marca, esse é um outro vetor muito legal. Consigo criar muita relevância para o meu consumidor. E aí os outros dois talvez sejam os que estão mais na nossa mão para a gente trabalhar. Um vetor de conveniência. As pessoas são cada vez mais pobres de tempo e ricas de informação. A gente estava discutindo, a gente fez uma reunião aqui com a turma do Sebrae antes de começar o papo, e aí alguém dizia, olha, a gente percebe que o varejo de rua muitas vezes tem um fôlego novo. Porque é cada vez mais difícil se deslocar nas grandes cidades, concordam? Cada vez mais, demora mais eu ir de um ponto a outro, cada vez tem mais trânsito. Então, quanto mais conveniente eu sou, quanto mais prático eu sou para uma determinada fatia de consumidores, um determinado nicho de produtos, isso pode ser um vetor muito importante de relevância. E, por fim, experiência. Eu vi uma vez de um varejista algo muito interessante, que ele dizia, olha, Daniel, eu queria que a minha loja fosse uns 10 minutos de férias do meu cliente, como se ele entrasse e ali ele gelachasse. Muitas vezes a gente vai numa cafeteria, a gente vai num restaurante, não só para tomar o café, concordam? A gente vai para matar o tempo, para passar, para ver gente diferente, porque o ambiente é legal. As pessoas vão na Starbucks, não é para tomar um café. As pessoas pagam 12 reais no café na Starbucks, porque elas não estão comprando só o café. Estão comprando aquela parada naquele tempo, o ambiente, o Wi-Fi, poder fazer uma reunião lá, ter um ambiente, um atendimento diferente. É isso que as pessoas compram. E, às vezes, o varejista de loja física está dizendo, poxa, é difícil competir com o e-commerce, eu tenho a loja para pagar, a loja é um custo para mim. Sem dúvida ela é um custo, mas ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser um ativo. A loja, o seu ponto de venda, o seu ponto de relacionamento com o seu consumidor, tem que ser um lugar para te diferenciar, para gerar uma percepção positiva. Isso é o que você tem contra o e-commerce. Não é o que te coloca para trás do e-commerce, isso é o que te coloca na frente do e-commerce. É lógico, estamos falando de um ponto de venda bem trabalhado. Então, esses cinco vetores estavam muito presentes lá na NRF, junto com um monte de outros termos que a gente ouve. O americano adora dar nome para as coisas, a gente ouviu falar de storytelling, de omnichannel, de precificação dinâmica, de RFID, de big data, mas a gente não pode, quando a gente ouve muito tecnologia, a gente não pode cometer o erro de ir na tecnologia pela tecnologia. Se eu vou investir em algo no meu negócio, pensem, isso vai ajudar eu a ser mais relevante para o meu consumidor, isso vai fazer com que eu me diferencie em relação ao meu mercado. Tudo que eu for mexer ali, eu tenho que, de alguma forma, estar associado a algum vetor de relevância. Claro até aqui, gente. Então, concordam que o nosso mundo está mudando? Nosso consumidor está mudando? Nesse contexto, a gente separou, com base nas muitas palestras que a gente viu na NRF, cinco movimentos que são muito importantes, são cinco tendências fortes, que vão impactar nossos negócios mais cedo ou mais tarde, alguns segmentos mais rápidos, outros demoram um pouco mais, mas, sem dúvida, são movimentos muito presentes no varejo de hoje. O primeiro que eu queria refletir com vocês é relacionamento. E essa máxima é verdade. Não existe, no mercado americano, um bom varejista que não tenha um bom programa de fidelidade. O que é um programa de fidelidade? É cadastrar seus clientes, conhecer seus clientes, premiar os melhores, incentivar quem não vem há mais tempo, controlar a frequência desse consumidor, controlar o tempo de relacionamento, indicar produtos que sejam relevantes para esse consumidor a partir do comportamento dele. Então, relacionamento é muito importante. Kruger, que é um grande varejista inglês, ele apresentou o estudo deles de relacionamento, o programa de fidelidade deles, e eles disseram, olha, um consumidor fiel, na nossa base, vale o mesmo do que oito consumidores infiéis. Quando eles mensuram o tempo de investimento que o consumidor tem, ele diz, olha, um fiel vale por oito infiéis. Outro programa que... Essas fotos um pouco tortinhas são fotos que a gente tira lá dos slides da NRF. Mark Spencer, outro varejista inglês bastante interessante, que é um pouco de um quê de loja de departamento, ele tem roupa, tem alimentação. Ele tem lá um programa bastante interessante que ele premia o consumidor não só por ele comprar. Toda vez que o consumidor visita a loja, ele premia o consumidor de alguma forma. Ele conta pontos no seu programa de fidelidade. O simples fato dele visitar, a frequência dele, dele sempre ir àquela loja, conta como pontos no programa de fidelidade. E aí eles têm lá cinco pontos que eles pegam muito forte do relacionamento. É um programa bastante interessante. O Kruger, ele diz, olha, o benefício que eu entrego para o cliente não necessariamente é um desconto, não necessariamente é grana. Coisas que meus consumidores gostam muito, o conteúdo customizado para ele. Então o cliente vem no... O Kruger é um supermercado, ele vem no supermercado, compra uma série de itens. Quando ele volta, e ele abre ou o aplicativo do varejista, ou ele entra no site do varejista e se loga, ou ele abre o e-mail dele e o varejista manda para ele uma mensagem que, olha, receitas para você cozinhar com os produtos que você acabou de comprar. Simples, ele sabe, né? Eu passei na boca do caixa, me identifiquei, ele sabe o que eu comprei. E aí ele tem lá um banco de dados com receitas associadas àqueles ingredientes, ele vê quais as receitas têm a ver com os meus ingredientes, e me manda uma lista de receitas para eu preparar. Quanto custou para o varejista? Nada. Custou disciplina, custou execução, custou tecnologia, sem dúvida. Mas para o consumidor isso é interessante. Ele pensa, poxa, esse cara me olha de forma única, ele sabe, ele me conhece, ele sabe o que eu acabei de comprar. Um outro programa de fidelidade dos mais bem-sucedidos do mundo é o de uma operação que se chama GameStop. GameStop é uma operação de games. Você fala, pô, Daniel, operação de games? Será que isso, loja de jogo de videogame, será que isso é relevante? Esses caras vendem 6 bilhões de dólares por ano. É mais ou menos o faturamento do maior varejista do Brasil. E eles têm um programa de fidelidade com 20% de penetração, ou seja, um a cada cinco americanos na faixa etária lá no target do programa é membro do programa de fidelidade deles. Não me engano, são 40 milhões de usuários. Esses caras compram 71% das vendas que eles fazem na loja são para um cliente identificado, membro do programa de fidelidade. E aí eu pergunto para vocês, quantos consumidores passam nas nossas lojas e eu não tenho nem o cadastro desse cara. Eu não sei nem o nome desse cara. Quanto mais quem é meu melhor consumidor, qual que é a frequência que eles têm, qual que é a venda média para o consumidor. E esses caras estão vendendo 71% da venda deles para clientes identificados. Esses caras compram em média três vezes mais do que clientes não cadastrados no programa de fidelidade e geram de lucro cinco vezes mais do que clientes que não são no programa de fidelidade. Kruger disse, olha, a gente tem um processinho ali, um caminho para tornar esse cliente fiel. Primeiro ele precisa me conhecer, me descobrir. Depois ele precisa visitar a minha loja, fazer uma primeira compra e aí ele refletir sobre o quanto que eu gerei de valor para ele e ele voltar. Então, o desafio dele é sempre trazer para o primeiro passo, fazer esse cara descobrir a minha operação. Então, esse foi o primeiro movimento interessante, relacionamento. O segundo tem um pouco a ver com relacionamento, que é personalização. As pessoas nesse mundo tão plural, a gente quer cada vez mais ser percebido como um indivíduo único, sobretudo em algumas estratos sociais, sobretudo nas classes mais elevadas. Eu quero ter algo personalizado, eu quero ter algo feito para mim. E tem muito varejista customizando, personalizando, sobretudo três coisas. Customizando o produto, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Customizando a comunicação, o que eu falo, a mensagem que eu falo, o conteúdo dessa comunicação, e customizando a interação, o relacionamento com o consumidor. Então, a turma do Kruger disse, olha, como que a gente tem um tripé para entender e para oferecer personalização? A gente tem Big Data, ou seja, ferramentas de tecnologia que lidam com grandes volumes de dados. A gente tem gente que tem, entende de ciência do consumidor, de comportamento do consumidor, e a gente põe tecnologia para criar metodologias automatizadas. Aqui a gente está falando, gente, de grandes varejistas, de grandes volumes de dados, de investimentos milionários. Mas, de certa forma, é para resgatar um pouco do que o feirante faz, do que o cara da mercearia de antigamente fazia, que era conhecer cada um dos consumidores, poder recomendar um produto personalizado para aquele consumidor. Tem case no Brasil, muito interessante, que foi até apresentado na NRF do ano passado, que é o case do Clube Extra. Eles conseguiram um volume, em dez meses, eles tinham cinco milhões de clientes cadastrados, eles fizeram investimento de mídia muito forte, cadastraram muita gente, e hoje eles têm um banco de dados poderosíssimo. A CEO da IBM falou uma vez numa NRF que a informação vai ser o próximo recurso natural. E a turma do Extra está conseguindo isso. O que eles fazem? Identificam boa parte dos consumidores que compram, sabem o que esses consumidores compram, e olhem coisas que a gente pode fazer. Eles podem chegar, por exemplo, para a Unilever e dizer, olha, eu tenho aqui cadastrado dois e meio milhões de clientes que compram o Homo quinzenalmente. Vamos fazer uma ação e mandar uma mala direta falando exatamente com esses caras que eu sei que compram o seu produto. Ou podem chegar no concorrente do Homo e dizer, olha, vamos trazer esses caras para a sua base para experimentarem o seu produto. Eu sei quem são os clientes do seu concorrente. Isso muda a dinâmica da relação. Isso muda a força que o varejista tem na hora da conversa. E aí eles conseguem fazer ofertas e mala direta e cupons muito customizados com uma chance de acerto muito grande. Marx e Spencer customiza o conteúdo. Ela tem uma revistinha de um canal de relacionamento com o consumidor que de acordo com o comportamento de compra ela muda o conteúdo dessa revista para o consumidor. Então, algumas pessoas estão mais ligadas em decoração então ela abre uma revista que fala mais de decoração. Outras mais para o mercado gourmet ela vai lá apresentar outra mais para a moda ela apresenta a moda. Então ela conversa com o consumidor do jeito que ele quer conversar com o que ele tem relacionamento. Ralph Lauren, por exemplo, tem um quiosque dentro da loja que você pode customizar produto você pode definir o padrão de ajuste do terno você pode definir cores você consegue customizar dentro da loja o produto que você vai receber depois. E esse case fez muito sucesso uma loja que abriu lá em Nova York. Nixon é uma marca de relógios uma marca da Califórnia muito associada a esporte de mar a onda ao surf e eles percebiam poxa, a gente vende o nosso produto junto com relógios muito mais caretas do que os que a gente vende. A gente tem uma pegada mais jovem tem um produto mais descontraído e as lojas são sempre com aquela o vendedor de terno aquela um padrão que não é muito e aí eles resolveram para gerar um relacionamento e uma proximidade maior com o consumidor criar uma loja da Nixon e um dos grandes chamarizes dessa loja é um stand de customização. Então você pode ir lá na loja da Nixon e escolher qual que é a cor do fundo do relógio que você quer qual que é a cor do ponteiro qual que é a cor da pulseira que você quer você pode escrever uma mensagem você pode colocar seu nome você pode colocar uma mensagem para quem você está presenteando dentro do relógio. No Brasil também tem case interessante vocês entram no site da Reserva vocês conhecem a Reserva é uma marca carioca muito legal foi um case na NRF teve uma apresentação do fundador da Reserva junto com a turma da Governo de Souza e eles mostraram uma das coisas que a gente faz para gerar essa percepção essa proximidade é permitir que o consumidor faça a camiseta dele dentro do nosso site então você entra no site da Reserva digita a mensagem que você quer lá e cria uma camiseta com o seu texto. Terceiro movimento interessante múltiplos contatos isso a gente já começa a perceber é um pouco do que a gente conversava no começo do nosso papo o consumidor ele quer encontrar o varejista em qualquer lugar a chance de eu cair desse tapete é enorme então eu não quero mais o meu canal físico só eu quero o meu canal físico e o meu canal virtual então o tal do Omnichannel Omnichannel é uma palavra que vem de todos os canais juntos de eu conseguir acessar um varejista pela internet pela loja física por uma rede de franquias por um quiosque por uma vending machine eu tenho múltiplos pontos de contato com o varejo o celular na mão do consumidor essa frase eu achei bastante interessante ele diz olha o consumidor é o novo ponto de venda porque ele tem um ponto de venda na mão dele ele tem um celular ele pode apresentar um produto meu para alguém ele pode fazer uma compra porque o ponto de venda é ele é o celular que está na mão dele sobretudo esses millennials mas não assustem ainda 95% das vendas acontecem de varejistas que tem presença física isso no varejo americano no brasileiro ainda mais o e-commerce tem crescido ontem semana passada eu estava com uma turma de e-commerce e eles diziam mas a gente está crescendo 30% ao ano legal mas é porque a base ainda é pequena o grosso o volume do varejo ainda é o varejo físico salvo se o varejo físico não se profissionalizar como a gente vai ver daqui a pouco o e-commerce tem crescido muito então o celular é uma ferramenta fundamental ferramenta de pesquisa de preço de comparação de localização quantas vezes eu viajo muito chega em uma cidade eu quero procurar um hotel eu procuro pelo celular próximo de onde eu estou às vezes se eu não reservei eu preciso comprar alguma coisa eu procuro pelo Google Maps é uma ferramenta de venda e tem muito varejista que não aparece digitalmente então olha 50% do tráfego online de varejistas já acontece no celular ou seja 50% do tráfego da internet para varejo já acontece no celular eu li uma notícia isso já tem um ano já deve ter aumentado ainda mais o volume de transações bancárias pelo celular já é maior do que na boca do caixa já tem mais gente pagando conta e acessando e isso deve ter aumentado muito porque vocês têm visto os bancos fazendo campanhas intensas né de tem o Itaú com o Digitaú o Bradesco com com os chefes de cozinha fazendo receitas para que as pessoas usem o celular também como banco então o mundo vai ser de integração entre e-commerce entre aplicativo mobile entre loja física entre vending machines e esse consumidor ele quer ser enxergado como o mesmo cara em qualquer canal existem cases já funcionando de tecnologias do tipo eu olho o e-commerce de um varejista olho um produto ponho no carrinho ou só olho fico ali né olhando os detalhes no e-commerce depois eu vou numa loja física desse mesmo varejista e ele me identifica ou por um beacon ou por um dispositivo que entende o meu celular e o vendedor chega e diz Daniel você quer olhar melhor aquele produto que você estava olhando na internet ontem ele sabe o que eu estava olhando no site dele porque eu me loguei no site e depois ele me identificou na loja e ele me enxerga como um único consumidor então cases de múltiplos contatos com o consumidor Penguin Pickup é uma operação canadense muito interessante ele é um e-commerce de alimentos mas ele não entrega na sua casa ele tem esses containers que são os pontos de entrega são próximos a regiões bastante populosas então você pede pela internet e em 3, 4 horas você pode retirar sua encomenda lá no container então ao invés da logística dele entregar de casa em casa eles abastecem só o container e você vai lá no container ao invés ele tem uma loja gigante que paga um baita custo de operação e de ocupação ele tem um container que só tem a função de entregar o produto para as pessoas ele é um e-commerce que entrega fisicamente e você retira fisicamente então é um misto de mundo físico com mundo virtual a Craft está testando experiência em supermercados que alguns consumidores que baixam o aplicativo dele quando você está andando no supermercado ele vai lá e te avisa dá um aviso no seu celular na gôndola do supermercado e diz olha uma receita para você fazer com a maionese que está aqui na sua frente eu começo a ter uma interação digital dentro do ponto de venda através do celular e não tem jeito os millennials estão empoderados com essa tecnologia olhem a velocidade que os aplicativos têm de ganhar base como que a gente vivia sem o Waze em São Paulo não se vivia sem não sei como era antes do Waze hoje todo mundo senta no carro e abre o Waze para saber qual é o caminho porque você ganha 10, 15, 20 minutos por dia isso é uma força muito grande as pessoas acabam a bateria do celular elas ficam deprimidas já passaram por isso fica sem bateria as pessoas pedem para carregar porque a gente tem uma relação muito forte nesses múltiplos pontos de contato tem crescido muito não só no mercado americano mas também já no mercado brasileiro um fenômeno que a gente chama dos BOPs que é o buy online pick up in store ou seja eu compro pela internet e retiro na loja física que é um pouco da junção dos dois mundos eu posso comparar preço eu não preciso pagar estacionamento eu não preciso pegar fila eu não preciso demorar muito tempo na loja seleciono meus produtos todos na internet pago com o meu cartão de crédito depois vou lá na loja e só retiro aí é a vantagem do mundo físico é a gratificação instantânea eu já pego o produto na hora isso tem crescido muito Grupo Pão de Açúcar já tem lojas operando assim Extra também você já tem áreas dentro do supermercado só para retirada de produtos que foram comprados pela internet Quarto movimento dos cinco esse é um movimento acho que vem junto com um movimento de mudança de comportamento a gente tem falado de consumo cada vez mais consciente de preocupação cada vez mais o mundo está preocupado com a perpetuidade do planeta e começa a olhar alguns movimentos começam a surgir de um varejo mais engajado de um varejo mais social mais sustentável a gente tem uma série de iniciativas brasileiras muito bem estruturadas para quem quiser olhar um pouco mais sobre isso tem um vídeo de uma agência de comportamento de consumo que chama Low Sumerism que é Low Consumismo que é uma tendência de se consumir cada vez menos de refletir antes de fazer uma compra e isso impacta no varejo então a gente chama dessa tendência de amizade consciência engajamento as marcas elas têm se relacionado com os consumidores não só com o intuito de te vender de te empurrar produto mas eu quero criar uma certa proximidade eu quero quase ser um amigo desse consumidor e a gente vai ver alguns exemplos disso então sustentabilidade tem feito a diferença existem consumidores que preferem comprar itens mais sustentáveis então grandes operações de varejo como a Microsoft tem ido para a comunidade para se aproximar da comunidade e para não ser só um cara que vende produto lá mas para ser alguém que seja um fator de trazer algo positivo para a comunidade então a Microsoft abriu uma loja em Nova York e os funcionários se envolveram em fazer a curadoria a zeladoria de uma praça fizeram a pintura de uma escola pública então é o varejo tentando trazer de volta para a sociedade algo além e criar uma relação de proximidade de identidade com essa região que é bastante interessante a Lois que é uma grande loja de material de construção a segunda maior depois da Home Depot também está criando lojas de bairro lojas menores e com essa mesma ideia eles pegam os produtos eles são uma loja de material de construção eles cedem produto para a comunidade fazer manutenção de bancos fazer manutenção de praças fizeram lá manutenção de um asilo tem uma série de histórias interessantes a reserva quando você pesquisa no Google lá reserva olha o que ele aparece reserva somos um amigo e não uma marca e o presidente da reserva quando ele apresentou o case ele disse a gente tem a gente se relaciona com um amigo então a gente usa um ar muito irreverente assim como amigos brincam uns com os outros a gente quer receber o cliente na loja assim como a gente quer receber um amigo e não necessariamente ele vai comprar e ele vai depois querer comprar da gente porque a gente é amigo dele é melhor comprar de um amigo do que de alguém que não é seu amigo essa é a ideia que eles têm de relacionamento com a marca e eu pergunto para vocês como vocês imaginam um comercial de uma raquete de tênis mostrando a tecnologia é feita de fibra de carbono é feita de o nylon a performance hoje com essa postura diferente do marketing de criar a marca através de um relacionamento de personalidade de marca de proximidade com o consumidor a Hedic é uma empresa de equipamento esportivo que patrocina a Sharapova e o e o Djokovic lançou esse vídeo foi um baita sucesso a última vez que eu li já tinha quase 10 milhões de visualizações mas já deve ter mais olhem a diferença da comunicação hoje são os dois brincando e fazendo três desafios você pode ir primeiro nessa você pode ir para o que você tem um bom dia obrigado eu sou uma boa eu sou uma garota eu estou prontos eu estou prontos Keep rolling, baby. Come on. Get in the hole! Você não pode fazer melhor do que isso. Eu posso. Não acho que. Vamos ver. Acho que o hole está assim. Você vê a flag? Vamos fazer isso. Ok, concentra-se, todos. Não acho que você pode fazer melhor. Oh, você fez isso. Take a picture of that. Ok, Maria. Ladies first. Isso pode ser um trigo, mas... Você parece confiante. Você tem três bols para romper todas as pinas. Vamos. Sim! Isso é um bom ato. Isso não conta. Por que não? Porque você vai... Ok, ok. Ok, ok. Oh, wow. Isso é bom. Come on! Ok, no próximo jogo. O que é isso? Ok, só pegar o seu record, e você vai ver. Hum. Depois de uma batata acertar a cabeça, dude. Pronto. Vamos de novo. Dê-me o melhor shot. New balls, por favor. Get so much up. And please... Ela fala bolas novas, como o jogador pede. Vocês estão se divertindo com o vídeo? O que isso diz para a gente? Se eu tivesse um mero comercial ali, dizendo que a minha raquete é a melhor, faz isso, isso, aquilo, quantas visualizações eu teria? Aqui as pessoas assistem, vocês possivelmente podem mostrar para alguém o vídeo porque ele é engraçadinho. Então, qual que é o conceito? E esse é um pouco do conceito que o varejo tem que ter hoje. Primeiro eu tenho que oferecer entretenimento, o relacionamento com a minha marca é consequência. Eu tenho que oferecer uma experiência diferente, eu tenho que oferecer algo de relevante para o meu consumidor. Depois eu vou ver. A marca Red aparece de uma forma muito sutil quando eles estão lá brincando com as raquetes e depois aparece no final. Mas eles deixaram o mercado, deixaram o recado, as pessoas entenderam, ouviram e fixaram a marca e criaram uma percepção positiva com essa marca. Marcas brasileiras também criam isso. Boticário, como eles criam uma relação amistosa com beleza, com feminilidade, com sustentabilidade. A natura também pega muito forte nisso. Então, as marcas começam a criar uma percepção importante e uma personalidade que fale algo relevante para o consumidor. Acho que isso é uma mudança de paradigma importante para a gente entender. Whole Foods trabalha isso há muito tempo. Whole Foods é a maior rede de supermercados mais natural dos Estados Unidos. Eles fazem de tudo para comprar produtos da comunidade em volta das lojas. Então, ele fixa uma loja em uma determinada cidade. Ele faz o máximo possível para comprar todos os produtos em volta, o mais próximo possível daquela loja, para desenvolver aquela comunidade. Microsoft faz eventos dentro da loja para desenvolver a comunidade. E coisas que não são necessariamente associadas a produto deles. Às vezes, eles fazem aulas de informática, aulas de Excel, aulas de produtos que eles nem vendem na loja, mas para gerar proximidade. O outro movimento que a gente tem percebido, e está muito associado a esse consumo mais sustentável, é o que é renovável é novo. De novo, as pessoas têm se preocupado em, talvez, ter algum problema, não só descartar e comprar outro, em reutilizar, Patagônia fez um barulho muito grande. Patagônia é uma marca de roupas de frio, de performance, até de montanhismo, muito concorrente da North Face. E eles fizeram uma propaganda que deu muita repercussão, que é, não compre essa jaqueta. Eles anunciaram a jaqueta e diziam, não compre essa jaqueta. E aí depois eles diziam, olha, não compre se você já tem algo parecido, não compre se você não for usar, não compre se não for útil para você, compre se você realmente precisar. E eles têm uma mensagem que é o seguinte, nosso produto é para a vida inteira. Você está usando, soltou o zíper, alguma coisa atrás que a gente conserta. A ideia é que o seu produto tem uma garantia para a vida toda, a gente quer que você use o seu produto por muito mais tempo. Aí vocês vão dizer, pô, Daniel, ele vai perder venda. Talvez perca uma ou outra, mas o que ele vai criar é uma percepção de uma atitude positiva muito legal. Então, já está surgindo em Nova York, lá no Sorro, loja de reparo de roupa. A Nude Repair Shop é uma loja que você vai com as suas roupas e você pode ir lá e consertar ou pode deixar lá para as pessoas venderem. E essa conexão social, muito impulsionada pela internet, faz com que pequenas operações se criarem algo muito relevante, algo que chame a atenção do consumidor, elas conseguem uma amplitude de audiência nunca imaginada antes. Eu estava vendo no Facebook ontem, anteontem, não sei se vocês viram essa história de uma loja que faz manutenção de celular. Vocês viram essa história? Do iPhone, né? O cara fez uma manutenção no celular, o cara foi numa loja, aí cobraram super caro dele para fazer uma manutenção, ele achou caro, foi em outro lugar. O cara abriu, era só uma poeira, limpou o celular, fechou, está funcionando. Quanto que é? Não, não é nada. Pô, não tive trabalho nenhum. Você quer pagar? Me indica. E aí o cara fez um baita texto no Facebook. Depois eu vi a foto da loja do cara três dias antes, não dava para entrar na frente da loja do cara. Então, criar relevância, criar algo diferente em épocas de comunicação de mídia social pode gerar um barulho muito interessante, assim como faz esses caras que são uma empresa que se chama Logan Service, uma empresa de ar-condicionado, e eles criaram uma forma de se relacionar com os consumidores, que eles têm muito mais seguidores e muito mais interação do que grandes players gigantescos, varejistas. Então, o consumidor não quer só ser visto como um cifrãozinho, alguém que, eu quero só tirar a grana dele. A Lush, quando você faz uma pesquisa no site dela sobre algum item que ele tem, Lush é uma operação inglesa de cosméticos. Ah, vou pesquisar lá sobre mel. Além de te dar os produtos que tem mel, ele te dá uma série de conteúdos que ele tem no site relativos àquilo. Eu não quero só te vender. Você quer ouvir mais, você quer entender, você quer saber a história, ele dá uma série de conteúdos, não só os produtos que ele está vendendo. O Kruger tem lá no site dele, ele tem, sempre que você pesquisa alguma coisa, ele tem um conteúdo acessório que não está só relacionado à venda. Olha, meu consumidor não quer só saber de compra, ele quer se relacionar com alguém que está efetivamente preocupado em trazer algo relevante para ele. Quinto e último movimento, esse, eu acho que é o que fecha todo o ciclo, que é experiência de compra. Que é tentar oferecer algo e esse é o nosso grande desafio do varejo físico. Não dá mais para ter o varejo físico só como um lugar que entrega produto. O e-commerce vai fazer isso, eu tenho que ser um lugar que traga alguma coisa de diferente. Experiência é todo o sentimento que as pessoas têm quando estão em um ponto de venda. É todo o resultado que fica das interações. É aquela sensação de terapia que muitas vezes o consumidor tem quando vai a uma operação varejista. Então, preciso muito investir em experiências de compras positivas. Essa frase aqui está dizendo, olha, a última forma de criar diferenciação no varejo é a experiência. A gente olhou lá os vetores de relevância. É muito difícil eu ser o cara mais barato, é muito difícil eu ser o cara que tem o maior sortimento, é muito difícil eu ser o cara que tem um produto que ninguém tem. Experiência é a melhor forma de eu criar diferenciação no varejo. E alguns cases de empresas que estão fazendo coisas interessantes, a Tom's. Tom's é uma empresa que, uma coisa que ela vende acessórios, sapatos, óculos, bolsas, e ela tem uma premissa muito interessante que eles chamam de relação um para um. Para cada uma peça que você compra, eles doam uma para uma comunidade carente. E eles criaram em algumas lojas uma área virtual para você ter a sensação. Então, eles filmaram a entrega dos sapatos, a doação dos sapatos que eles fazem em uma comunidade carente e como isso gera um impacto positivo, como as pessoas ficam felizes. E aí você tem um óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, que é como se você estivesse vivenciando exatamente aquela experiência de doar alguma coisa para as pessoas. E aí você pode ir lá e sentir a sensação de ajudar alguém. Essa questão da experiência é tão importante que a Bonobos, a Bonobos é uma loja masculina, que nasceu na internet e ela era só a internet, 100% virtual. E, de certa forma, ela ainda é 100% virtual. Ele começou a abrir algumas lojas que eles chamam que são showrooms, que são lojas sem estoque nenhum. Eles têm um produto de cada modelo exposto, em cada variação de tamanho e nas cores disponíveis. Então, eu vou lá, eu quero comprar uma camisa e um blazer, ele me dá lá dois tamanhos para ver qual que é o meu tamanho, me dá o tamanho do blazer, eu vou lá no provador, prova e digo, olha, meu tamanho é esse e esse. E aí eles vão para o computador e, olha, vamos aqui olhar todas as opções disponíveis. E aí eu vou lá, escolho, compro, pago lá e formo o meu cartão de crédito e aí ele finaliza a compra e em dois dias está na minha casa. Ou, se eu quiser, eu posso passar na loja para retirar. Mas eu não saio da loja com nenhum produto, a loja não tem estoque nenhum, não tem nada pronto para o consumidor levar. O que eles dizem? É uma loja mais barata, é uma loja menor e é uma loja que tem a equipe de vendas 100% focada no cliente. Ele não tem outras obrigações, ele não precisa arrumar o estoque, ele não precisa ver grade, não precisa fazer reposição, não precisa montar... Ele está pronto ali só para atender o cliente. Então, olhem a importância. E eles têm estudos que nas cidades em que eles montam os pontos físicos de relacionamento com o consumidor, a venda do e-commerce quase dobra. Então, essa é a força do relacionamento, essa é a força da experiência. Então, a Nixon diz, olha, a gente começou a vender muito mais. Não se compara a venda que a gente tinha numa loja que vende relógios de uma forma qualquer e aí uma loja que fala a nossa cara, que o expositor tem uma cara de onda, que eu tenho um painel de LED mostrando o que é meu DNA da marca. A Microsoft fazendo evento dentro da loja. A Nixon oferecendo essa experiência de customização, que é muito legal. E aí eu vi alguns cases, alguns cases que foram apresentados na NRF muito interessantes. O Market to Market da Holanda, que é um grande mercado, mas vale a pena conhecer. É um prédio com uma arquitetura muito diferente, o mercado fica, é um vão enorme no prédio e o mercado fica todo no centro. É um lugar que as pessoas vão não só para comprar produto, elas vão para passear. Abriu há um ano atrás, mais ou menos, o Italy em São Paulo, que é uma operação que já está em nove países, que é um misto de restaurante com supermercado, com rote-se-ri e as pessoas, tudo relacionado a comer e beber bem e relacionado à Itália. E as pessoas fazem o sorvete na hora, fazem a massa na hora e produzem toda aquela coisa artesanal. As pessoas não vão no Italy para comer macarrão. As pessoas vão no Italy passear, viver aquele... É quase como se eu viajasse para a Itália, ali em São Paulo. Então as pessoas não estão buscando só produto, elas querem essa experiência, elas estão dispostas a isso. Operações que estão super em xeque, que são as lojas de eletroeletrônicos, sofrendo muito com a concorrência do e-commerce. Esse é o case do Eletromart na Coreia do Sul. A decoração, a forma com que os produtos são apresentados, todo esse universo nerd, esse universo geek, a sinalização que o produto tem dentro da loja, isso gera um movimento muito interessante. A Lois, que montou lojas pequenas e não tem muitas vezes forma de apresentar produtos grandes, eles têm painéis que representam os produtos que eles vendem maiores. Então tem painéis representando o tamanho real de uma geladeira, criando uma experiência diferente. A Muji, uma operação japonesa que tem um mix de produto que muda a cada semana, muito, muito interessante. Um ambiente de loja todo diferente. As pessoas vão na Muji para saber o que tem de novo, o que eles estão oferecendo. Lojas tradicionais, como lojas de brinquedo, como a gente nunca pensou nisso, Toys R Us, eles estão criando nas lojas uma área no centro das lojas que é um playground para as crianças ficarem brincando. Então, pô, eu levo crianças, quero deixar os pais comprando, as crianças à vontade, mais tempo lá. Ele está chamando isso de Boulevard Toys R Us. Então, os pais levam as crianças na loja para brincar. Pô, não tenho o que fazer com o meu filho, hoje vou na loja de brinquedo. Ferrou. Você vai comprar alguma coisa. Você não foi intencionalmente querendo comprar, mas esse entretenimento, visitar a loja ou estar lá, faz com que a compra vira consequência. Tem uma operação que se chama American Girl, que é uma loja de bonecas, que é fantástica. O último andar é um restaurante, que a mãe vai com a boneca, com o pai, tem lugar para a boneca sentar, vem um pratinho para a boneca. Tem um salão de belezas para mudar o cabelo da boneca. E aí a mulher fica lá, secador no cabelo, as meninas assistindo, encantadas. Se a boneca quebra, ela não vai para o saque, ela vai para um hospital. E aí vem uma enfermeira, traz uma maca para a bonequinha, cobre a boneca, ela vai ficar boa. E aí você pergunta para uma menina de 10 anos americana, onde você quer ir no final de semana? Ela fala, quer ir na American Girl. Esse é o ponto mágico da experiência. Eu quero que o meu consumidor queira ir à minha operação para passear, para se relacionar, para passar o tempo dele. E junto com esses cinco grandes movimentos, faz sentido, gente, essas cinco tendências? Vocês percebem isso? Isso está acontecendo? Vocês acham que tem? Legal. Estão surgindo os negócios que a gente chama de negócios disruptivos, os negócios que mudam a dinâmica dos mercados. Alibaba. Alibaba é o e-commerce chinês, juntando toda aquela profusão, aqueles milhões de fabricantes chineses com o restante do mundo consumidor, já é maior que o Amazon. Abriu capital na Bolsa de Nova Iorque, empresa bilionária. Airbnb. Já ouviram falar do Airbnb? Você, pô, eu tenho uma casa parada, eu vou viajar, eu posso alocar um quarto da minha casa, eu posso alocar minha casa por uma semana. Os hotéis estão arrancando os cabelos, preocupados com essa locação desse espaço ocioso. Muda a dinâmica do mercado. Já é uma empresa bilionária também, assim como é o Uber. O Uber já vale mais que a General Motors. Olhem isso, gente. Quantos anos a General Motors fabrica, quantas fábricas esses caras têm no mundo todo. E o Uber, um aplicativo, já vale mais que a GM? Porque junta as pontas, porque cria uma base, porque desconstrói um negócio. Esse é o conceito do disruptivo. Ontem eu estava no escritório de uma empresa muito, muito interessante, que chama Movilha. Eles são donos do iFood e eles compraram, na verdade, um aplicativo que está mudando, vocês vão ouvir falar dele em breve, que muda um segmento que chama Truckpad. Os caras estão conectando a logística. Então, quando você vai despachar uma carga, você tem o dono da carga, aí ele chama uma transportadora, que muitas vezes ele não tem os caminhões, ele chama um agente de frete, que chama o caminhoneiro. Entre o que o cara paga aqui, o dono do frete e o caminhoneiro, ficou metade desse valor. Eles criaram uma base que eles já têm 210 mil caminhoneiros, e o cara vai lá e cadastra um frete. Olha, eu tenho carga X para ir de tal lugar para tal lugar e eu quero pagar tanto. E os caminhoneiros vão lá e aceitam aquilo. Então, o caminhoneiro que foi e ia voltar vazio, ele entra lá e vê o que tem de carga para ele voltar. Disruptivo. Em um ano, 210 mil caminhoneiros cadastrados. Muda a dinâmica. Então, esse é o ambiente que a gente está vivendo hoje. Um dos negócios disruptivos apresentados na NRF é uma empresa que chama Viga. Achei muito interessante. É uma dinamarquesa. O europeu é, por essência, uma turma mais consciente. Um consumo mais moderado. Mais preocupado, talvez, com qualidade do que com quantidade. E essa empresa, qual que é a ideia dela? Eles vendem roupa de algodão orgânico. Então, roupas super premium para algodão orgânico para bebê. Só que eles fizeram estudos e perceberam, olha, uma roupa de bebê, de um recém-nascido, ele usa duas vezes. E essa roupa poderia ser usada até por sete crianças. Só que é usada duas vezes. Depois dá para alguém, depois se perde. O que eles fazem? Um serviço de assinatura de roupa infantil. Então, durante, se não me engano, os primeiros cinco anos da criança, os pais pagam 50 dólares por mês. Nasceu a criança, avisa. Viga, nasceu a criança. Chega o kit do recém-nascido. Com as roupas para ele usar enquanto ele for recém-nascido. Começou a crescer. Olha, está crescendo, não está servindo mais. Vem o kit do segundo mês e eles pegam o kit do recém-nascido, lavam num processo todo orgânico e tal. E isso vai para outra mãe. E isso roda até uma certa quantidade de uso que mantenha todas as características perfeitas. Depois eles reciclam isso. Então, é o uso em detrimento da posse. Por que eu preciso ter um armário cheio de roupa de criança? Isso é perecível. E aí os clientes são super fiéis, adoram. É um negócio disruptivo, muda a forma da gente. Então, você tem lá comunidades dos consumidores que amam a viga. E eles postam a foto das crianças com as roupas orgânicas. Bastante interessante. Outro negócio apresentado lá, bastante disruptivo, Lunet-Portois, é uma operação francesa. Que eles acreditaram, olha, tem muita gente que não consegue comprar óculos porque é caro. Criaram uma série de recursos para vender óculos em média um terço do que as outras operações vendem. E está tendo um baita resultado. Essa operação que se chama Glen & Coe também foi apresentada lá no último dia da NRF. A presidente estava lá. Olhem as sacadas que interessantes que são possíveis com o mundo conectado que a gente tem hoje. Eles fizeram um levantamento e eles viram lá, olha, no mercado americano, dois trilhões em joias paradas. Por que herdou da avó e não gosta muito? Por que era do ex-marido que não tem nada a ver, não quer usar? E estão lá paradas nas gavetas, ocupando as gavetas. E as pessoas não conseguem vender isso porque, na hora de comprar uma joia, a pessoa fala, mas será que é verdadeira? Será que não é? Será que realmente... Então, o que eles fazem? As pessoas mandam as joias para eles. Eles avaliam e chancelam e garantem. Olha, essa é uma joia, essa é de determinada, é Cartier, essa é Tiffany. Eles vão lá e comprovam, dizem qual é o preço de mercado e colocam a venda no site. Na hora que vende, eles ficam com um percentual, se não me engano, 20% e repassam 80% para o dono da joia. Ou seja, eles têm um negócio com milhões em estoque, sem ter investido um real em estoque, um dólar em estoque, só juntando as duas pontas e confirmando e dando garantia para o produto que eles estão vendendo. Então, não tenho dúvida que esses cinco movimentos vão impactar muito o nosso negócio. Alguns mais rápido, outros demoram um pouco e a gente precisa criar operações mais relevantes. Sempre, a gente não tem que olhar o movimento pelo movimento, mas sim como formas de a gente trazer mais relevância para o nosso consumidor. Da gente responder aquela pergunta que eu fiz no começo, que é, por que o meu cliente vai comprar de mim? E não vai comprar do meu concorrente? Não vai comprar da internet? Não vai comprar de outra forma? O que eu trago de diferente? O que eu trago de relevante para esse cara? E, de certa forma, esse movimento de tecnologia muito intenso, de muita profusão de pontos de contato, ele é uma forma de resgatar. E essa imagem é um slide de uma apresentação que tinha lá que dizia, olha, é resgatar um pouco da essência do varejo. Eu lembro que, quando eu era criança, eu ia a um laticínio, que era próximo da minha casa, e um dia eu fui no laticínio, fui lá comprar, sei lá, queijo, aí o cara falou, olha, chegou a copa que o seu pai gosta, e aí ele cortou e me deu lá 300 gramas da copa e eu fui embora. Ou seja, ele sabia quem era meu pai, sabia o que meu pai gostava, aí quando eu cheguei em casa, meu pai falou, pô, que bom que ele mandou, eu estava querendo mesmo. Ele sabia a quantidade que meu pai compraria, e ele sabia que meu pai ia pagar, porque eu não tinha dinheiro para pagar a copa, ele pendurou e depois pagou. Hoje a gente usa um monte de tecnologia, de software, para entender o comportamento do consumidor, para saber quem ele é, para indicar o produto certo, para ceder crédito para o consumidor. Esse cara de antigamente fazer tudo isso intuitivamente, é que o negócio também tinha um tamanho muito menor, a gente era muito mais frequente nesses lugares, ele tinha uma concorrência muito menor. O mercado mudou, mas de certa forma eu estou buscando a essência do varejo, eu estou buscando um pouco do resgate da experiência, esse é o mercado de São Paulo, assim como a gente tem o mercado aqui de BH, as pessoas vão no mercadão para comprar fruta? Não, fruta tem eles para o mercado, as pessoas vão no mercadão para ver o ambiente do mercado, para ver aquela coisa do degustado, provado, se relacionado, do cara da opinião, daquele bate-papo, daquele ambiente do mercado, um resgate talvez de um passado um pouco mais artesanal. É isso que as pessoas buscam, é essa experiência. E a gente muitas vezes tenta resgatar um pouco do que é a feira. O cara vai na feira, ele sabe, vai levar aquela borana que você levou semana passada? Cara, o cara lembra o que eu comprei semana passada. Esse sorriso, olha o sorriso, que bonito. É um pouco do resgate dessa essência? Muito da tecnologia talvez seja para trazer isso? Concordam comigo, gente? Eu acho que falta um pouco de a gente trazer de volta essa essência do varejo. E aí eu queria terminar o nosso papo a gente pensando um pouquinho em como a gente está no Brasil. Não dá para a gente falar de varejo sem pensar um pouco no momento que a gente vive no Brasil, que é um momento muito particular. Eu peguei alguns pontos para a gente refletir sobre como vai ser o futuro do nosso varejo. Como que está o nosso varejo hoje? Vamos fazer uma fotografia e entender, olhando um pouco para trás da origem do nosso varejo, onde a gente vai chegar. Primeiro ponto que a gente tem que pensar. A escada rolante parou. O que eu quero dizer com essa analogia? A gente vinha no mercado alguns anos atrás, as coisas aconteciam sozinhas. O mercado estava empurrando a gente para frente. Eu não precisava fazer muito o crescimento do poder econômico da classe C, a consolidação econômica, uma série de movimentos. Lembram da capa da The Economist? O Brasil decolando. A escada rolante levava a gente para frente sozinho. Era só a gente ficar parado, não fazer muita besteira, que a gente conseguia crescer. O que acontece é que essa escada rolante parou. A economia do país não leva mais a gente para frente por conta própria. E a decisão que a gente tem que tomar é, eu paro na escada, quando a escada rolante do shopping para, vocês esperam lá religar ou vocês saem andando com as próprias pernas? Essa é a decisão que a gente tem que tomar. Se eu quiser andar com as minhas próprias pernas, eu vou ter que fazer muito mais para me movimentar, vou ter que gastar muito mais energia para conseguir crescer. Talvez não vou subir tão rápido quanto na época que a economia estava me levando, mas o grande recado é, a economia não vai acontecer naturalmente, organicamente, o crescimento. Vai depender de muito trabalho, vai depender de muito esforço. Outro ponto que a gente já falou um pouquinho e eu quero reforçar é, o nosso consumidor mudou. O nosso consumidor é muito menos fiel. Ele tem muito mais opção. Ele tem muito mais informação. Ele tem muito mais canal disponível. Ele não valoriza algumas coisas que a gente valorizava no passado. Ele está dando menos preocupação para a marca. Então, o consumidor mudou. Parem para olhar e entender quem é esse novo consumidor. Às vezes a gente está dando respostas, tentando responder perguntas antigas, dando respostas antigas para perguntas novas. Esse consumidor tem comportamentos totalmente diferentes. Outro ponto é fato. A concorrência aumentou. Quantos shopping centers nós temos em Belo Horizonte hoje? Quantas operações na rua? Se eu quiser comer um temaque num raio de um quilômetro, quantas opções eu tenho hoje? Quantas eu tinha há cinco, dez anos atrás? O crescimento em algumas... E, sobretudo no interior, um estudo do Ibope apresentado duas semanas atrás mostrou, olha, shoppings novos, shoppings com menos de dois, com dois anos ou menos, eles estão abrindo com, em média, 45% de ocupação. Ou seja, cresceu tantas opções que nem os shoppings conseguem preencher as suas lojas. Mais da metade do shopping vazio. Isso é um fenômeno do varejo que a gente está vivendo hoje. A concorrência aumentou e aumentou muito. E aumentou também com gente muito mais profissional. Quantos players de fora não vieram para o Brasil? Eu estava, nesse mesmo congresso que apresentou, conhecendo a turma de uma operação ótica. Eles são europeus, mas tem a matriz do Chile que controla o Brasil. Eles compraram a fotótica. É um grupo ótico de 12 bilhões de euros de faturamento. Gigantes. Estão vindo competir no nosso mercado. Com a ótica, muitas vezes, que passou do pai para o filho, que tem o mesmo mobiliário de 35 anos atrás. E aí chama Grand Vision. Com quão poder de escala esses caras têm? Quão profissional eles são? Quantos? Eu quero dizer que o pequeno vai morrer? Não. Mas ele vai morrer se ele não se profissionalizar, se ele não entender que o mercado mudou. As lojas estão vendendo menos. Infelizmente. São poucos os varejistas que têm resultados superiores ao ano anterior. Isso sem deflacionar. Se a gente corrigir, isso muda ainda mais. E isso é triste, mas é um ciclo negativo. As lojas vendem menos, empregam menos, compram menos. Quem vendia para a gente, para o varejista, vai vender menos. Eventualmente demitir. Então, esse é um momento difícil que a gente vai ter que fazer diferente. E as lojas estão, além de vendendo menos, lucrando menos. O custo de ocupação. Antes a gente falava, o custo de ocupação 10%. Hoje não existe mais isso. Difícil. Alguém que tenha custo de ocupação de 10% num shopping center. 15%, 18% de custo de ocupação, muitas vezes. Carga tributária pesada. Não há mais espaço para informalidade no Brasil. Mas a gente ainda gere os negócios com cabeça. É o varejista pouco profissional. A gente ainda gere negócios com cabeça de 20, 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o varejo dava muito dinheiro porque era muito informal. E era muito ineficiente. Só que era tão informal que essa informalidade escondia a nossa ineficiência. O que aconteceu é que o cenário mudou. Agora eu sou totalmente formal e continuo ineficiente. Esse é um desafio muito grande para a gente vencer. Quanto que o país mudou em 20, 25 anos, gente? Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar no varejo, o varejista olhava e falava, olha quanto eu tenho de estocar. Eu tinha orgulho de ter muito estoque. Olha, tudo isso aqui é meu estoque. Hoje o cara tem que ter vergonha de ter muito estoque. Sinal que não planeja bem, que não compra bem, que não gere bem a demanda, que não tem ferramenta, não tem tecnologia, não tem processo para comprar bem. Quanto que eu invisto em ferramentas de controle? A gestão do varejo evoluiu muito menos do que o mercado. A gente continua gerindo o varejo da mesma forma que a gente geria no passado. Jack Welch tem uma frase que eu gosto muito, que é, olha, quando a mudança externa é maior do que a mudança que está acontecendo dentro dos nossos negócios, é sinal que o fim está próximo. Essas coisas estão mudando muito. Vocês disseram para mim que o nosso mercado está mudando muito, concordam? Agora, será que dentro dos nossos negócios também está mudando nessa mesma velocidade? Esse é o ponto de atenção que eu queria dividir com vocês. Se está mudando tudo muito lá fora e eu não estou mudando dentro, significa que eu estou ficando para trás. Qual que é a saída? Chorar? Se desesperar? Arrancar o cabelo? Eu acho que é a fase em que a gente vai ter que entender o cenário, entender o modelo e se adaptar. É um jogo novo que a gente começa a jogar daqui para frente. Tem que fazer igual, vocês gostaram do passarinho. A gente tem que se adaptar. Não tem jeito. A gente tem que gerir melhor, a gente tem que cuidar de custos, a gente tem que cuidar da marca, tem que desenvolver as lideranças, gerir pessoas. Vou ter que trabalhar muito mais, trabalhar duro, para conseguir um resultado muito próximo do que eu tinha. A época de euforia já passou. Não quero ser alarmista, mas eu quero despertar em vocês um pouco dessa preocupação e dessa vontade de fazer um varejo mais profissional. E aí daria para a gente falar do que fazer um dia inteiro. A gente fala muito dos chapéus do gestor. Eu preciso muito trabalhar meu chapéu de... Esses são três dos essenciais papéis que qualquer varejista precisa desempenhar. A gente está sempre olhando muito o primeirinho aqui. Atendimento e vendas. O que está associado à exposição de produto, à visa ou merchandising, a indicadores de performance de venda, a qualidade do atendimento, ações de promoção. Não, mas eu tenho que olhar também meu chapéu de negócios, de administração financeira, de gestão administrativa, meu fluxo de caixa, minhas margens de lucro, meus índices de lucratividade, de rentabilidade, minha gestão de estoque, remarcar... A gente está competindo, por exemplo, no varejo de moda com grandes players como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, que têm práticas de remarcação preventiva. O cara vê que quando o produto vai micar, ele remarca antes para não sobrar. Que tem práticas de OTB, de Open to Buy, de planejamento de compra, de verba de compra por categoria. Esses caras são profissionais na gestão de estoque. E é com essa turma que a gente está brigando. E se a gente não for profissional, isso não é uma questão de tamanho de grana, isso é uma questão de capacitação, de formação. O Sebrae está aí. Hoje eu tive uma reunião com o Sebrae e eles diziam, olha, como que a gente faz para ajudar mais as pessoas? A gente tem um monte de coisa para oferecer para as pessoas e nem sempre elas estão dispostas a absorver. Então, aproveitem, essa chance que vocês têm. Hoje o recurso está disponível. Essa também é uma vantagem desse mundo conectado. Para quem quer se informar, o recurso está disponível. E, por fim, o chapéu de pessoas. Canso de ver varigista não selecionar bem. Como que vai recrutar alguém? Vai lá no meio da sua equipe, fala, alguém que tem algum amigo querendo trabalhar? Eu fico pensando, estatisticamente, você tinha o bairro inteiro para procurar, agora você tem os 15 amigos do seu funcionário. Você reduziu a um milésimo a sua chance que você tinha de achar alguém legal. Aí alguém começa a trabalhar e diz, acompanha lá o Chico e fica vendo lá o que ele faz. E aí o Chico faz um monte de coisa errada, o cara já entra aprendendo um monte de coisa errada junto com o Chico. As lideranças não desenvolvem as pessoas, não dão feedback, não capacitam. Então, tem um mundo de oportunidades ainda para a gente melhorar dentro dos nossos negócios. que se a gente olhar junto com o NRF, com todas essas tendências, eu acho que é um caminho bastante interessante. E aí a decisão que a gente vai ter que tomar é essa. Eu quero ser ator ou espectador do meu negócio? Eu quero ser passivo e olhar as coisas mudarem ao meu redor e eu ficar para trás? Muitas vezes o meu negócio vai ser do tamanho que eu quiser. A gente tem cases que vieram de cidades pequenas, o Walmart era uma lojinha de conveniência, o maior varigista, a maior empresa do planeta. Porque o cara quis ir atrás e foi buscar mais. Ele escolheu ser o ator desse negócio e não o espectador, não ficar olhando as coisas acontecerem. A gente nem sabe o resultado, nem sempre sabe o resultado das coisas que eu vou fazer, mas se eu ficar no mesmo lugar, eu não vou ter resultado nenhum. Essa é a grande verdade. Às vezes eu vou errar, às vezes eu vou dar uma cabeçada, mas se eu me movimentar, alguma coisa eu vou fazer de certo, alguma coisa eu vou chegar. Um passo que eu dou, eu já não estou no mesmo lugar. Gente, esse era o recado que eu queria dar para vocês e muito obrigado pelo tempo de vocês.